Alô pessoal, aqui fala DJ Lutondo e Remotente que estraga a mesa, como sabem, não é estraga a mesa. Eu vou aparecer na festa para estragar as mesas, espero que o pessoal apareça em massa, porque será mesmo um carnaval a bombar, um carnaval a explodir. Sou o DJ Dayvix, estarei com vocês no melhor carnaval de Viana, que é da Dibora as Produções. Carnaval em Viana, fama gross, é com o DJ Lutondo. Não percam, para vocês que gostam de ver o super, hiper, mega, maioritário escangalhador, agora é o patrón DJ Dayvix, estarei com vocês. Não percam, ok? One! Chita finha! Engie! Fira! Ela é uma empresa que dá cumbo, sócios tem bué, mas ninguém vê, homens dão bola e ela é o Pelé. Anda como estamos, faz amigas, ela faz planos com vários niggas, 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 niggas. E, vem ver o corpo para o sonho, se eu. Ela é uma... 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 Quando o jogo começa, não existe game over. Anda do caliente, Zez e Range Rover. Pra ela é visão e não burris. A teuda muda, ela é cúmplice. Cheio, eu não sou choné, de peças bonitas que andam a pé. Anda como estamos, faz amigas, ela faz planos com vários niggas, 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 niggas. Ela não quer saber, sobre o que vão dizer, o que importa é que ela faturou. Já te ouvimos dizer, fica santa pra que essa vida delas nunca melhorou. Ela é uma... 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 Ela é uma...